Eita que o criador abençoou, graças a ele, chegou a chuva aqui agora, esperar que essa barragem encha de novo e chegue água aqui nesse pé de chá que tem aqui embaixo. Olha aí Carlos, o pintor das estrelas de uma pessoa, é chuva negão, chega pra cá tomar banho de chuva Zé de Gino.